Chama! Vem no Toma 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 Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça viribola Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça viribola Toma 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 4 1, 2, 3 Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça vira embora Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça vira embora Vem no toma, toma, vai no toma, toma Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça vira embora 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 Isso é chinê ou safari Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça vira embora 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 Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça vira embora